Vamos falar um pouco de redes sociais e o delírio da hora Oh meu Deus, o Lula quer comandar as redes sociais Meu Deus É Pô, que bobageada Começa que isso aí vai ser definido mesmo, vai ser no judiciário que é proibido cometer crime Viu? É, proibido cometer crime nas redes, dentro da igreja em qualquer lugar é proibido cometer crime Aliás, historicamente a gente sabe, os maiores crimes são cometidos justamente por aqueles que se querem muito pios Sim, o que nós temos aí? Vai Advogados do Google pediram ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento do inquérito que investiga executivos da empresa por suposta participação em campanha abusiva contra o projeto de lei das fake news. O inquérito foi aberto pelo ministro Alexandre de Moraes em maio, depois que o presidente da Câmara, Arthur Lira, acionou a Procuradoria Geral da República com uma notícia crime, afirmando que a empresa tem realizado contundente e abusiva ação contra a aprovação do projeto de lei número 2630 de 2020 Para a defesa dos executivos da empresa, não há crime nas condutas No pedido à corte, os advogados voltaram a argumentar que os executivos jamais incentivaram ou participaram de qualquer forma de atos de disseminação de desinformação, discursos de ódio, apologia a crimes ou qualquer tipo de ataques a instituições públicas. Bom, isso é a defesa falando, tem todo o direito de falar, depende da imputação. Não me parece legítimo que tenha usado a página inicial de busca para fazer campanha contra uma proposta que estava sendo discutida no Congresso e segundo uma reportagem do Estadão, Criou-se sim um mecanismo para, digamos, patrulhar os votos de parlamentares e, se foi como está ali, acho que vai além da democracia. Mas eu não sou justiça. Acho que as redes sociais têm um papel importantíssimo. Presta atenção nessa frase. Presta atenção nessa frase. Eu olho bem, que vai para o título, para a Thumb, onde você achar melhor. As redes sociais têm um papel importantíssimo na preservação da democracia ou na sua destruição. Vai ser o quê? Preservação ou destruição? Os antediluvianos estão à solta na justiça americana, vai. Sim, o Tribunal Federal dos Estados Unidos proibiu funcionários da Casa Branca e de algumas agências do governo americano de contatar redes sociais com o objetivo de combater a desinformação. Essa medida é uma vitória para republicanos que acusam Washington de censura, enquanto democratas alegam que as plataformas falharam em lidar com notícias falsas durante a pandemia de covid-19 e também nas eleições presidenciais. Essa decisão do juiz Terry Doughty, nomeado pelo ex-presidente Donald Trump, é uma resposta a uma ação movida pelos procuradores gerais republicanos da Lusiana e de Missouri, que alegaram que os funcionários do governo americano ultrapassaram limites nos esforços para fazer com que as plataformas combatessem a desinformação sobre vacinas e sobre as eleições. No texto, o magistrado informou que os procuradores apresentaram evidências substanciais em apoio às próprias reivindicações. O documento diz o seguinte, durante a pandemia, um período talvez mais bem caracterizado por dúvidas e incertezas generalizadas, o governo dos Estados Unidos parece ter assumido um papel semelhante a um ministério da verdade orwelliano, em referência a George Orwell. George Orwell, referência em 1984, uma barbaridade, isso aqui um vomitório de extrema direita, de uma justiça que é absolutamente partidarizada, nós sabemos, aquilo não é referência para ninguém, nem no que concerna a liberdade de expressão. Está lá o episódio do Capitólio que tende, tende a impunidade daquele biutre, né, que pode concorrer. Pois é, outro dia saiu um artigo no New York Times dizendo assim, ah, não quer dizer que o sistema de justiça brasileiro seja melhor do que o americano, porque eles punem Bolsonaro e aqui, muito provavelmente, o outro ficará impune. É que aqui a justiça interfere em menos. Não! Nesse particular o nosso sistema é melhor. Aqui é proibido tentar dar golpe de Estado. Se nos Estados Unidos isso começa a ser possível, né? Como é que é? George Orwell, verdade oficial, parece que tinha um presidente lá que chegou a falar em fazer injeção de desinfetante, não é? Para combater a doença, uma coisa assim. Isso é uma piada, né? Não, não será o nosso modelo. Não será, definitivamente não. As redes aqui vão decidir se vão concorrer para preservar a democracia ou para destruir a democracia. Como não vão destruir, vão ter de preservar. É isso aí.